Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançamento da LDL-C estamos no ciclo 52 está tudo bem está tudo ok lembrando que quem é membro prata ou superior aí do canal portanto tem acesso antecipado aos vídeos né então se você está vendo esse vídeo aqui agora esse vídeo já foi gravado pelo menos a uma semana atrás né então quem quiser ver os vídeos aí antes de todo mundo né quem não aguenta ficar sentado esperando o vídeo aparecer né a opção de membro tá aí para todos tá aí quem não pode ser membro não tem problema tá por enquanto ainda não existe conteúdo exclusivo para membro no canal tá por enquanto existe o acesso antecipado mas exclusivo por enquanto ainda não existe bom sem mais falatório tá dado aí o recado é o Pedro tá ali fazendo essas belas esculturas né que no episódio passado eu comecei aqui a fazer eu já tô liberando aqui essa acho que eu vou fazer aqui ó porque eu já vou puxar esse dióxido de carbono para cá também ó já vou aproveitar o embalo e fazer uma parede aqui de bloco de malha para tirar esse dióxido de carbono daqui vamos lá vamos ver se entra um duplicante aqui para gente então como agora o meu robô já pousou lá naquele outro asteroide então agora já começa a ver os ovos de larva para mim é interessante eu pegar esse ovo aqui tá vendo ó já tem acesso agora o ovo de larva tem acesso a fruto de seda mas aqui é só o fruto né só comida direto então não adianta muita coisa em termos de desenvolvimento mas o ovinho de larva aqui ele né dá para fazer uma brincadeira já com esses ovinhos de larva aqui eu vou pegar eles os duplicantes aqui nenhum dos dois me interessa não ok vamos ver como é que tá o robô lá será que ele ainda tá funcionando ainda tá funcionando ele tá descendo aqui e caramba só vai até aqui eu achei que ia mais a droga tem algum outro acesso aqui deixa eu ver vou continuar abrindo aqui que depois vou pousar aqui né 4 de altura beleza é eu acho que aqui ó aqui dá para entrar por onde eu vou passar acho que é mais fácil vir por aqui ó é que eu não quero abrir esse esse gás natural aí acho que por aqui e aí desce aqui ah se eu fizer isso aqui eu vou abrir o gás natural tá que se dane abre esse gás natural abre por aqui aí consegue descer aqui ok aí desce aqui desce aqui desce 2 de altura aqui e continua a gente ver até onde vai isso aqui ó curioso se eu abrir aqui eles perdem o acesso ali mas eu consigo ir por aqui ó então abre até aqui achei pouco aqui ó achei que tem pouca coisa aqui para sobrevivência acho que desse lado aqui vai ser melhor tem até água aqui ó são dois bolsões aqui de arenito né que nós temos aqui no meio uma rola de oxigênio poluído infectado é um problema não zero não é problema nenhum ele ser infectado tá vamos lá tá pronto aqui essa área né já tô puxando já o o o dióxido de carbono que eu tenho a mais para o lado de lá deixa eu até abrir aqui para eu forçar a descida aqui do dos materiais né deixa eu abrir essa área aqui também desce esse dióxido de carbono para não ficar me atrapalhando aqui e essa porta aqui ela passa o gás tá ela é uma porta tipo a porta pneumática e eu não sei eu não sei se eu vou deixar cloro de óxido de carbono de óxido de carbono é muito mais fácil de deixar né por enquanto eu vou tirar esse bloco aqui e quanto de material fiquei para construir trilhos vamos ver se deu certo alguma coisa aqui legal tenho 140 kg de minério de alumínio cadê meu minério de alumínio eu tinha um monte mano onde é que foi parar eu perdi acesso aqui ó tá tá aqui no chão tem bastante aqui no chão se eu fizer isso aqui eles conseguem descer lá para pegar na verdade eu deveria tirar esse bloco aqui e fazer isso aqui né que é mais fácil então no episódio passado eu coloquei aqui para rodar já as lâmpadas radioativas né até o momento eu não vi nada de negativo acontecendo com os duplicantes em termos de radiação né a quantidade de radiação que eles estão absorvendo aqui dessa área aqui eles estão conseguindo expelir no banheiro tá então a utilização da lâmpada radioativa aí dentro da base não me parece ser um problema não a princípio eu sei que o duplicante fique muito tempo parado dentro da radiação aqui nem aqui tá absorvendo 22 23 aí ó aí parou ali 24.07 parou de absorver tá parado aí quando ela for ao banheiro ela vai né expelir essa radiação então eu acho que de fato não tem muito problema não deixar isso aqui dessa maneira é tá faltando energia aqui porque já tô gastando muito mais do que esse gerador sozinho consegue consegue fornecer tá chegando 880 mais um gerador hidrogênio só pá só que aí ficou muito longe aqui da bateria inteligente né e esse daqui já tá para outras coisas ele não tá dando conta não consegue encher as baterias aí para ligar esse aqui na mesma rede eu teria que puxar um cabo de automação até ele só para manter aqui o status quo né manter aqui rapaz ó beleza em colocar aqui duas pontes e tirar aqui o meio pronto botar esse duplicante para trabalhar lá vamos ver como é que tá o robô lá ok escava mais quatro de altura aqui eu vou pousar aqui ó eu acho né porque eu vou ver como é que tá esse lado aqui esse lado aqui me parece melhor para para desenvolver uma base aqui ó tem água de uma quantidade razoável de metal apesar que o duplicante que vier para cá ele pode escavar o granito e eu ganho acesso aos dois lados ao mesmo tempo né e a fumarola de oxigênio infectado ela espelha 60 graus considerando a temperatura que tá aqui tá um pouco alto aqui no meio mas é 37 graus a temperatura corporal do duplicante isso aqui tá essa cor aqui ó a temperatura corporal do duplicante eu ainda tô aguardando ainda que o João desenvolva mais um ponto aí para colocar ele aqui na pesquisa de campo e aí eu vou mandar ele para o segundo asteroide para descongelar lá e começar a tomar conta lá do segundo asteroide deixa até aqui tira essa parte aqui a parte da cozinha eu posso fazer aqui para ir adiantando não muita eu não tenho metal mano esse que é o problema que eu tenho de metal é pouquíssimo vamos ver quanto eu tenho 6.8 eu não consigo nem puxar os trilhos daqui até lá é pouco metal eu preciso ir para lá mesmo ativar o transporte e começar a trazer para cá o metal tem aqui mais aqui eu posso subir aqui aqui eles conseguem subir aqui e aqui eles conseguem pegar tudo aqui tem mais metal para liberar aqui tem mais um pouco aqui que eu posso liberar ficar cavando 3 de altura só que eu vou jogar essa água lá embaixo né então não tem mais um pouco aqui e é isso aí é o que tem de metal aqui né o metal básico aqui dessa tela né que é o alumínio é isso aí tem volframita aqui né aqui embaixo tem bastante volframita inclusive e isso aqui cara isso aqui é muito forte se você conseguir juntar em uma certa quantidade aí de de armadilha saturno aí dá para fazer muito hidrogênio tem mais uma aqui no cantinho já já vi mais uma aqui dá para fazer muito muito hidrogênio nessa brincadeira aqui viu já veio pronto aqui o setup aqui para mim aqui eu não precisei nem fazer nada já veio pronto aqui mas dá para fazer uma brincadeira legal talvez depois eu faço um vídeo a respeito isso aqui ou talvez até esse vídeo aqui saiu já tenha feito mas isso aqui me deu uma ótima ideia bem forte isso aqui interessante você tiver umas cinco ou seis planta armadilha saturno é que dá para duplicar a semente né dá para duplicar você ter um bug no jogo você duplica a semente mas eu normalmente não utilizo esse tipo de bug né de geração de alguma coisa de duplicação de alguma coisa é então esse bioma do lado de cá é menor mas ele tem água e tem uma quirelinha de oxigênio ali eu posso utilizar esse robô aqui quanto tempo ele tem de vida ainda ele tem ainda 50 mil joules ele tem 48 mil né eu já posso meio que preparar alguma coisa aqui para o duplicante que chegar só que eu acabei de abrir aqui para o gás natural descer então isso aqui é rocha ígnea eu não posso passar por aqui ó eu tenho algum acesso entre os dois lados não tenho eu vou até eu consigo escavar com esse robô eu também não consigo aqui ó caramba eu queria pelo menos entrar aqui para facilitar uma entrada eu vou ter que fechar essa área aqui ó eu não posso deixar aqui aberto que na hora que descer esse gás natural pode pode cancelar aqui pode cancelar o bozinho vai escavar lá do outro lado porque aqui não é uma boa entrada mandar ele construir uma porta selada aqui assim e e só aqui por enquanto aí se eu for fazer alguma coisa para os duplicantes para trazer um duplicante para cá para ele já começar a desenvolver alguma base nessa porcaria desse satélite aqui né mas vamos lá vamos começar a jogar tudo para o chão aqui quanto mais coisa já tiver escavada já melhor vai ser para o duplicante que vai chegar então eu posso escavar aqui duplicante vai entrar por aqui eu faço de 4 em 4 de altura aqui ó 4 e 4 não né eu posso fazer de 7 em 7 aí ele escava 3 para baixo e mais 4 de altura assim e aqui também 3 mais 4 de altura assim e aqui a mesma coisa 3 e 4 de altura assim aí o robô consegue peraí que aqui a rocha ígnea né então dá para ir até a rocha ígnea dá para fazer isso aqui ó e aí o que o robô não consegui escavar ele não escava né simples assim a gente abre toda essa área aqui perfeito esse robô aqui tem trabalho agora até morrer aqui seria interessante talvez eu trazer outro robô para cá né já que agora eu conseguir visualizar bastante aqui esse robô aqui ele não vai dar conta sozinho então mandar um outro robô para cá uma boa ideia tá construindo agora aqui toda hora tá acabando energia e agora de fato acabou a energia e nós temos um problema aqui peraí deixa eu fazer um pouco mais peraí 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 que agora eu preciso pelo menos dar o motor de partida aqui né travou tudo aqui agora que acabou de fato o ainda tem um pouco de hidrogênio aqui nesse aqui ó então o que eu vou fazer vou dar um pires aqui só para esse hidrogênio poder ir para o gerador para ele gerar um pouquinho de energia para poder essa bomba funcionar e gerar hidrogênio aí isso aí boa agora o outro gerador lá consegue ajudar também aí boa um gerador só já não tá mais dando conta eu precisava mesmo era de uma salinha né geração de energia fazer ela aqui embaixo aqui talvez vamos lá vamos mandar o cidadão aqui é mudar o destino é aqui você vai já muda para tripulação já tá tudo controlado por automação assim que o piloto entrar o foguete vai perfeito infelizmente né não tá mais pegando a órbita aqui ó não adiantou nada isso aqui não adiantou nada aqui que poderia que que esse sensor de localização estelar poderia ter ele poderia ter mais duas opções aqui a primeira seria ancorado né parado no espaço e a segunda poderia ser em movimento né seria interessante ter é mais essas duas opções eu acho que esse aqui vale para parado no espaço né esse aqui já vale mas seria interessante um uma opção aqui em movimento seria bem interessante que aí quando foguete parasse mandava um sinal de ativação ok então agora que eu defini que minha cozinha para cá vamos acelerar o jogo e eu vou vir nessa direção aqui agora para cá vou abrir até aqui eu não posso ir mais para lá porque aqui é muito quente né então vou abrir toda essa área para cá tem bucura aqui ainda cadê minha bucura tá aqui ó começar essa criação de bucura eu vou o que que eu posso fazer aqui para criar essa bucura essa água salgada aqui ela vai acabar me atrapalhando então vou tentar esticar ela o máximo possível tipo até aqui aqui assim e aqui pega muito quente ó é muito quente aqui 32 32 32 é aqui já é quente já quando essa água bater lá vai trocar a temperatura porque para quem não sabe tá o abissalito ele tem quase nada de condutividade você clicar nele aqui você vê que ele tem zero de condutividade condutividade tá mas na aqui na verdade não é zero é 0,000001 vai então quando o diferencial de temperatura é muito alto tipo que nem aqui ó a água tá a 25 graus e aqui o abissalito vai estar 1376 graus aí ocorre troca de temperatura tá até chegar num ponto onde o abissalito já não vai mais trocar a temperatura com ele tá então eu vou abrir ali nessa nesse sentido aí então essa parte aqui também eu vou fazer isso aqui 4 de altura e que eu posso fazer é que assim o estábulo esse negócio da sala do estábulo do do tamanho do estábulo no jogo é muito ruim eles deveriam tirar essa limitação do jogo ou sei lá aumentar o tamanho máximo que você pode fazer uma sala eu acho que 96 blocos é muito pouco acho que você quiser você poderia fazer um estábulo gigantesco aqui vai dar ruim eu não tomar cuidado aqui vai dar ruim na hora que chegar aqui nem vai precisar fazer isso aqui ó eu vou até cancelar que não vai gerar vapor ali vai me zoar vou abrir aqui ó até essa parte aí você cama no mente e começar a criar essa mucura como é que tá lá no mapa já tá chegando falta 20 segundos ó cheguei na hora enviar manda esse aqui para lá ajudar pronto e aí você já pode voltar para casa certo garoto tá lá já pousou mais um agora nós temos dois rovers trabalhando aqui nesse asteroide muito bom pode desmontar aqui essa escada aqui aí beleza perfeito lá vamos desenvolver esse troço aqui já dá para secar aqui manual ainda não mas quando eles abrir essa parte aqui vai dar então aqui eu vou colocar mais quatro de altura vamos começar tomar conta do mapa de fato aqui essa parte aqui eu vou deixar por enquanto que a área de lançamento dos foguetes e aqui putz eu não vou ficar mandando os duplicantes lá fora não que a gente escava aqui ó só tem um duplicante que escava ali quanto falta para o joão poder ir para lá resolver falta pouco falta mil pontos experiência aí é os estábulos gente tem esse probleminha aí né que é exatamente o espaço né que o estábulo é consome na sua base vou abrir aqui também pegar mais minério de urânio não saiu nenhuma será que cabe aqui uma estação de botânica putz não cabe mano olha filha da mãe tem sete de tamanho essa bagaça aqui colocar aqui ó assim ele não tem três de altura não né não tem só dois mesmo 7 por 2 talvez vai começar a rolar umas sementes já aqui em talvez já até tenha já não tem nenhuma por enquanto e rapaz você cá aqui agora agora eu tenho essa possibilidade de secar essa água toda aqui manualmente mas não era prioridade não era sub 10 não estação estação de beleza pet que mais que eu posso fazer aqui colocar um alimentador e um um alimentador e um ponto de soltura né o alimentador não é obrigatório tá a única criatura que faz diferença comendo o alimentador é o pacu né as outras criaturas todas você pode simplesmente jogar no chão avisou aqui que eu tenho rádio raios já o suficiente para fazer mais uma pesquisa então vamos para cá para a gente continuar aqui as pesquisas direcionadas para o petróleo eu vou trazer minha geladeira para cá já era para ter trazido já liga ela aqui tirar esse bloco que eu preciso dar uma gotinha aqui de etanol eu tenho etanol posso secar aqui né quantos quilos tem aqui 77 quilos beleza dá para fazer uma garrafinha só não alcanço lá aí eu não tenho mano não tenho não tenho ah não fiz minério de urânio dá ver construir não esqueçam que construir as coisas de minério de urânio o que você construiu com o minério de urânio gera radiação tá é pouco mas gera ponto de soltura de criaturas e vamos fazer o primeiro estábulo aqui para para as loucuras é 96 né o estábulo não esqueça 96 mas é 96 é isso mesmo 96 daqui ó aqui é o tamanho máximo aí sempre vai aparecer um para questionar mais sério porque que você não coloca os bichos no lugar apertado para eles poderem ser escovado tudo porque eu não tenho saco mais para isso mano é sabe é um é um mim Max esse negócio da criação que não faz sentido tá chega uma hora que mano você tem tanta criatura você tem tanto que que mano você pode ter 10 criador que não vai dar conta não vai dar conta e tipo eu não tô precisando de fato aqui de criaturas então por isso que eu não faço mais entendeu mas eu já fiz muito já de limitar o espaço aqui que as criaturas consegue se mexer para o duplicante que vai escovar poder escovar ela só no cantinho aqui mas não precisa até não precisa mais né o jogo mudou muito de lá para cá tem gente que faz muita coisa antiga no jogo ainda sem necessidade eu coloquei a torneira no lugar errado essa torneira ela se ela pingar aqui não ela pode até pingar aqui aí eu 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 tiro esses dois blocos aqui acho que é mais fácil né do que é de qualquer maneira vou ter que tirar esse bloco aqui de qualquer forma a ver se chegou mais um duplicante pá 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 não tem pontos para distribuir em meu objetivo aqui é o João o João nesse nesse episódio aqui ele tem que ir para o próximo próximo asteroide acho que a gente conseguiu dar conta aqui da produção energética de novo então posso ligar aqui outra vez a pai mas tá puxando oxigênio poluído aqui não tá funcionando não meus desodorizadores pressão que dá aqui minha célula eletrolítica minhas células eletrolíticas não estão dando conta né da produção de oxigênio mas elas estão sim usei aqui nada a ver eu não tenho mais metal mesmo vou ligar aqui tá escasso meu metal em preciso de fato ir para o outro asteroide e trazer metal de lá para cá para cá vou trazer mucuras e mucurinhas vamos laçar essa bichinha aqui que ela já tá com 29 anos já de idade 29 ciclos né tá velhinha já tá idosa idosa nada ainda bota muito ovo ainda essa mucura aí tem muita lenha para queimar e vamos alimentar ela com rocha sedimentar acho que sim né rocha sedimentar para ela virar mucura de pedra para botar ovo de mucura de pedra é realmente a minha produção de oxigênio parou por algum motivo que eu não consegui identificar qual que foi mas agora já tá já voltou ao normal já as duas as duas mas provavelmente era falta de energia energia mesmo eu produzir aqui mais um pouco de minério de alumínio para porque não esse aqui tá produzindo sem parar nessa verdade isso aqui não tá produzindo nada esse aqui tá parado porque ele tá com o cabo de automação construído nele e falta esses daqui ó falta 5 10 15 20 de alumínio como é que eles estão lá os robô morreu um já era aqui já pode desmontar o pior que agora que eu vi a fumarola ela entrou em tem que colocar aqui prioridade alta aqui não existe esse gás natural vai começar a descer aqui ó e eu não quero que ele desse esse pouquinho de cloro tudo bem consigo lidar mas esse gás natural que eu vou ter que bloquear ele aqui aqui ó perdendo ele para o espaço aqui é uma boa fonte de energia ele consegue chegar lá o robô ele tá preso ele tá preso mano é que eu tô fazendo a escada de rocha ígnea droga era para ser de de arenito aí vai lá construir a porta acho que pronto né essa bomba que eu já não preciso mais dela pode desmontar tá puxando a toa aí agora tá ficando azul de novo a base aí acumulou muito gás natural não é gás de óxido de carbono lá em cima é vamos fazer aqui assim para ele descer e aqui assim para ele descer também muito bom essa bomba aqui já fez o serviço dela secar isso aqui tem um rover morto aqui o último trabalho dele foi abrir a vala da água salgada monta ele acabou minha água aqui vamos secar essa parte aqui também e aonde eu posso tirar água agora água saudável água pura é tá na hora de começar de dessalinizar eu já tenho uma bomba que puxa a água então eu acho que vou fazer aqui que deixar pelo menos dois de altura aqui para os duplicantes passarem puxar até aqui ó tá muito bom Marcelo aí você realmente agora jogou o fino seca aqui e seca aqui agora para trocar essa água foi 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 aí beleza foi abrir essa área oxigênio voltou a fluir hein tá bonito é a minha saída saída do teleportador é aqui ó então cara mesmo que esteja frio mesmo que esteja ruim de chegar até lá eu acho que eu vou ter que fazer esse caminho em passar do lado aqui ó mas eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou dar uma fechadinha aqui aqui os duplicantes eles conseguem entrar aqui tranquilo tá nada que vai ser realmente uma ameaça para eles e fiz o bicho acordar tudo olha e te liberei a beta para base meu deus onde ela vai ficou e morreu ela pica e morre né beleza vai dar uma ferroada e depois morre vou começar a dessalinizar a água e aqui fazer um local eu não vou colocar a bomba manual hidrogênio aqui mano aí beleza o robôzinho fechou aqui ó proibir a passagem lembrando que os robôs eles não respeitam tá eles não respeitam as portas tá eles não respeitam se você proibir aqui ó pode ver que só tem duplicantes aqui ó não tem robôs tá não tem rovers importa tá então você não quiser que realmente o robô passe você tem que abrir uma porta tá tem que a porta entrar trancada para o robô não passar senão do contrário ele não respeita é as configurações de porta aí então toma cuidado na base de vocês aí para o robô não abrir uma porta de airlock alguma coisa assim e agora eu vou abrir para cá e deixa eu ver a mucura já tá lá né já tá sendo escovada aí bonitona perfeita tudo bem mucurinha é isso aí e agora que eu já que eu estou criando mucuras é o João deixou diminuir a velocidade que agora mandar outro duplicante para outro asteroide é complicado eu vou fazer o seguinte ó aqui eu vou ativar né aí dá para lá o que que é aqui putz é outro geyser de água salgada eu vou ter que abrir vou abrir para cá e joga essa água tudo para o chão show de bola vamos lá João chegou seu momento João pesquisa de campo é ele não é o escavador seria o ideal o ideal o ideal 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 mesmo você mandar para o segundo asteroide é um duplicante que tenha pesquisa de campo e escavação pelo menos escavação super dura né para escavar bisalito você conseguir mandar para o segundo asteroide um duplicante que tenha essas duas habilidades aqui ele vai fazer a festa lá então vamos mandar o João para lá duplicante ocioso mas tá cheio de trabalho para fazer eu vou escavar essa área aqui eu quero ver o que que tem na tela dos dois lados então manda os duplicantes para cá e para cá aqui eu já estou já tendo já tenho visualização de tudo já é mais aqui mesmo que falta esse cantinho aqui ó vamos lá vamos mandar o João transmissor João Lourenço só vai João mostra como é que faz a viagem é o cara teleporta João quero ver que o João vai aprontar no segundo asteroide ok vamos lá é se eu liberar o outro duplicante aqui agora se eu liberar o outro duplicante aqui agora eu vou ter duas bocas para alimentar aqui se eu manter do jeito que tá aqui pelo menos por enquanto o João consegue fazer muita coisa aqui não porque ele não tem absolutamente nada de escavação né a gente cai naquele problema lá que eu falei então mesmo que eu consiga escavar aqui com ele para ele habilitar mas aqui é o retorno né é aqui a saída aqui é o que vem e tem de lá para cá eu não tô achando o que manda deve estar aqui ó não aqui é é outro termonodificador é João você se meteu uma furada mano fazer o seguinte vou chamar ajuda chamar ajuda descongela o amigo quem é Josué está descongelado Josué ele nunca vem com traços negativos se eu não me engano né e ele também ele nunca vem capaz de fazer alguma tarefa né eles corrigiram isso aí então o Josué está descongelado perfeito vamos ver o que que o Josué tem de bom aqui ele vem com três pontos já para a gente né e é tudo que a gente precisa né antigamente não vinha tá antigamente vinha zerado tá o Josué ele tem 13 de força é brabo ou não é ele tem 13 de força e aí ele vai juntar agora com uma escavação super dura que é só o que a gente precisa por enquanto e aqui os dois eles vão conseguir se virar muito bem eu vou aqui me parece o meio do mapa mesmo então vou manter do jeito que tá só vou mandar escavar para cá para eu já liberar a parte do peraí que eu acho que eu tenho que escavar aqui também liberar um pouco de material aqui arenito que eu não consigo passar aqui olha Josué fez o próprio caminho dele caramba Josué é brabo só que não é Josué né mano não é Josué quem é que é o Josué deixa eu ver aqui na minha lista aqui quem é o próximo da lista é o João Vitor João Vitor Vasconcelos quase Josué né João quase Josué é João Vitor Vasconcelos valeu mano obrigado por apoiar o canal seja bem-vindo vou dar um chapéu para você que você é gente boa escavação super dura show ô João você já sentou já aí mano fazer de rocha ígnea porque aí eu consigo descer até aqui e do outro lado também eu consigo descer até aqui eles conseguem descer aqui aí que eu vou escavar quatro de altura estão sem cama aqui não tem problema não tem problema tá tudo certo pronto fez uma bagunça beleza se eu tirar essa caixa de ração daqui eu posso transformar isso aqui no quarto né aqui cabe a impressora então eu tiro essa caixa de ração daqui e aqui eu faço como sempre o meu meu refeitório aqui já já eles vão começar a escavar aqui vão começar a liberar espaço aguenta seis ciclos 12 mil calorias mas tem comida aqui em volta aqui para eles pegarem então eu tô tranquilo ao robô tá fazendo o trampo dele aqui ó e forte terminou todas as pesquisas beleza vou liberar painel solar energia renovável tudo mais eu ver quem chegou aqui se entra mais um duplicante ainda hoje chegando pecuária atlético pecuária nova de pecuária quem não sabe tá pecuária é um dos outros atributos mais difíceis de de upar no jogo a pecuária a única maneira que você upa pecuária no jogo né que você consegue melhorar habilidade é abraçando a incubadora é a única forma tá agora escovar os bichos não aumenta mais alimentar não aumenta mais não aumenta tá só o abraço na no na incubadora que aumenta então duplicante com pecuária alta é ele é bem diferenciado com relação aos demais então eu vou pegar vou pegar sim esse aqui vai ser o átila pior que o átila ele gosta dos bichinhos mesmo e o átila tá envolvido lá no projeto lá de cuidar das tartarugas valeu átila eu não é o projeto tamar eu não tenho certeza se é mas eu sei que ele cuida das tartarugas aí então vai cuidar dos bichos aqui também obrigado átila por apoiar o canal seja bem-vindo vamos lá deixa eu dar um chapéu para ser da hora atila melo começar com a agricultura depois você vai escovar bicho escovar bicha ótimo já estão descendo aqui para a segunda fase do projeto escavar um pouco mais para cá nenhum dos dois cozinha mas eu poderia por exemplo dá para o joão vitor aqui a habilidade de cozinheiro e fazer um fogãozinho ele poderia fazer uns pãozinho para eles para deixar guardado funciona também fazer um banheiro congelado aqui por enquanto dois banheirinho aqui tá bom ó tem muito trigo das neves já parado aqui que vai acabar estragando se eu não se eu não usar então a temperatura aqui no canto aqui tá menos 23 só armazenar minha comida para cá para esse lado aqui ela vai ficar armazenada por um bom tempo aí se eu me preocupar né porque aqui é dióxido de carbono vou usar essa mecânica esse esse é esse meio de fortuna né que é o dióxido de carbono já num local bem gelado e aí eu colocaria aqui pelo menos por enquanto meus minha mesa de jantar mas eu nem tenho metal ainda mano tem que deixar eles escavar mais aqui estão muito muito devagar que eu coloco outra cama eu já posso fazer outra impressora já para ativar aqui a mini duplicador aqui ó já tem três bucura aqui já robozinho tá fazendo arregaça aqui se o robozinho tivesse pelo menos escavação nível 1 em mas acho que ele vai ter em breve acho que vai ter vai dar para atualizar esses bichos aqui eu tenho certeza que que ela não vai decepcionar isso aí mano tem certeza que ela vai colocar os engenheiros aí do jogo aí para fazer alguma coisa porque tipo sem engenheiro no oxenor incluído dia é uma coisa que nada né não é coisa que nada então acho que eles vão focar isso aí provavelmente em breve eu tenho terra para jogar isso aí viu que que não tá piscando ali que eu não tenho terra eu não dei o chapéu para o João chapéu que ativar aqui ó se eu não ativar duplicador ele não vai até aqui para pôr o chapéu aí ativa aí mano ativou pior que ele ele faz a ativação e ele fica tipo ele abaixa a alavanca e alavanca volta ele fica esperando e aí nada acontece ele se assusta ele baixa de novo até que ativa né aí ele vê que tem uma alavanca do outro lado aí agora tá ativado agora eu tenho de fato duas bases agora sim o jogo conclui que eu tenho duas bases o boi ele pode construir uma duplicadora agora no nível 2 eita pior que ele pode hum 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 a duplicadora era nível 2 já era nível 2 antes peraí é a mini duplicadora é tire 2 mano mas não dá para ativar ela né eu construo mas não ativo é verdade tá certo é o robô não consegue ativar ela eu tenho quase certeza eu vou esperar ele construir aqui mas o robô ele não consegue ativar não vou deixar ele construir aqui e aí já já eu vou tirar essa dúvida eu preciso de quatro é quatro sementes aqui para cada um né então oito aqui é o suficiente para pelo menos eles não morrer de forma para ter uma reserva de comida garantida então vou colocar aqui um dois três quatro um dois três quatro e eu vou colocar cinco só para garantir né que plantar aqui meu é subsistência e aí conforme a base for aumentando aqui a gente vai mudando as plantações se eu falei que eu vou armazenar comida a menos cinco aqui aqui tá menos 11 mas eu acho que aqui já dá bem congelado já capaz que aqui já dê bem congelado aqui no meio tá menos 31 ó aqui tá machucando mas eu acho que aqui já dá bem congelado não quer ver ó bem congelada lá mas tá tomando ainda de atmosfera normal né mas aqui nessa temperatura aqui já deu bem congelado e é era para ser menos 18 ó mas sei lá tá estranho isso aqui era para essa atmosfera aqui será que tá considerando esse menos 17 aqui em cima mesmo assim tinha que ser menos 18 mesmo assim tinha que ser menos 18 vou fazer desse lado aqui um fogãozinho certo e aí esse fogão aqui o cidadão que tá aqui vai ser responsável porque o João vai fazer cozinhar né além de escavador ele é cozinheiro já pegou o ponto ali ó então vamos ver se ele ativa coloquei para ativar aqui claro que não né mano legal eu construo a mini duplicadora e da própria mini duplicador eu consigo tirar um um cartãozinho ali de um disquete de de dados faz sentido nenhum não dá tá para ativar tem que ser um duplicante mas seria fácil demais né levar um over construir tudo fazer a duplicadora lá e tirar um duplicante da cartola seria fácil demais Nossa eu construí a cama no alcance da luz mas tá muito no alcance da luz a cama duas mesas de jantar aqui e a minha geladeira vai ficar mais ou menos aqui geladeira não né armazenamento de comida aqui fica mais ou menos aqui faltou um chão aqui agora tem chão tem que dar as condições mínimas aqui para eles tem que demolir isso aqui mas eu acho que eu não consigo é eu não tenho duplicante que que demole isso aqui que sacanagem pior que a cama e da duplicadora bem no lugar onde pegou a luz ali então esse geyser de água salgada aqui para quem não lembra ele tá expelindo a 95 graus tá e a temperatura aqui em baixo aqui essa aqui então a gente tá esquentando já esse bioma aqui e lembrando também que as abetas né elas morrem de calor facilmente né passou de 0 graus elas já morrem essas daqui por enquanto a menos 18 horas tem que trabalhar numa temperatura bem baixo tem mais uma estrutura aqui que que é uma rola de óxido de carbono é 500 graus essa daqui 500 graus ó eu tenho uma semente já aqui ó eu tenho uma semente para analisar eu só preciso de alguém que analise que no caso é o Frank né deixa eu ver se é o Frank mesmo eu tenho que liberar para ele pesquisa é o Frank mesmo vamos liberar cuidado de planta para ele e eu não preciso liberar de fato aqui a pesquisa tá eu posso simplesmente chegar aqui e na aba de prioridades e falar para o Frank assim mano você também pode pesquisar Frank Denise aqui ó pesquisa eu coloco lá no menos menos aí ele consegue ir lá pesquisar agora ele foi primeiro pegar o ponto ali do chapéu né vou colocar ele aqui com chapéu 2 aí garoto aí começou a pesquisa tá analisando já a primeira semente da base é uma pesquisa um pouco lenta tá não é muito rápido não então encontrando semente de armadilha Saturno escondida tem mais uma aqui então com essas duas aí três quatro cinco com essa e mais as outras que eu vou achar rapaz mas dá para fazer uma graça aqui em ó tem mais uma aqui humano tá vindo bastante dá para produzir muito hidrogênio nesse asteroide aqui com armadilha Saturno 61 kg eu tenho aqui por bloco já tô aquecendo essa área aqui só tem que tomar cuidado com a temperatura para as abetas né eu tô fazendo aqui como se eu fosse plantar Rang árvore mas eu não tenho semente de Rang árvore aqui não por enquanto pelo menos eu tenho vou escavar aqui algumas né é que tem flor de seda aqui mas tem aqui ó aqui tem bastante semente ó tem aqui ó tem aqui ó o tanto de semente que tem aqui semente e outras coisas deve ter bucura aqui enterrada deve ter de tudo só por enquanto eu não tenho nenhuma semente o Frank ainda tá lá na pesquisa devagar e sempre a base já tá azulzinha de novo agora aí ó agora sim eu falei que ia começar de salinizar a água mas no final das contas nem precisou né bom aqui eu posso colocar vão para trabalhar gerador são a carvão certinho para lá um para lá é por enquanto uma bateria jumbo depois eu troco por uma inteligente só para produzir os primeiros porque essa primeira automação aqui eu posso fazer sem bateria inteligente né para quem não sabe você pode controlar aqui é quando os duplicantes vão entregar o carvão nesse cara aqui eu posso deixar só um na verdade que acho que funciona melhor agora eu tenho semente de hangar pronto agora sim fazer um vasinho aqui para transformar isso aqui já no restaurante já logo de cara é aqui deu ruim né deu ruim porque o hidrogênio aqui tá me zoando aqui eu vou abrir essa área aqui para jogar esse hidrogênio para cima que senão ele vai vai zoar o Frank aqui até umas horas vou abrir essa área aqui e colocar uns blocos aqui para passar o gás e tá acabando meu metal tá difícil bom isso aí demos abertura aqui para parte da radiação eu acredito que não vai ter problema nem eu acho que os duplicantes não vou ter problema atualmente está com 16 de radiação ali ó eu achei que a radiação ia estar um pouco mais forte mas realmente está a mesma coisa ainda mudou muita coisa não dá para deixar para os duplicantes podem ficar passando aí mesmo sem tomar pílula mesmo sem tomar pilante radiação que agora já posso ter umas plantinhas diferentes aqui ó ela vai de e essa planta aqui só funciona com temperatura negativa ela vai de menos 90 até zero graus então não faz sentido colocar ela aqui é folha feliz mesmo ela é uma planta decorativa de temperaturas negativas bom então é isso aí né evoluímos bem nesse episódio ó abri aqui o praticamente todo o buraco aqui onde vai ter minha próxima base é esse rover aqui como ele tem tier 2 de construção agora eu posso já até fazer um setup aqui com célula eletrolítica já dá para adiantar bastante coisa agora que ele pode construir essas coisas posso adiantar plantação né para o duplicante chegar aqui só se estabelecer então o rover aí ele tá bem diferenciado já agora né com essa atualização que ele teve aí nos nos penúltiplo antepenúltimo pet se eu não me engano né e aqui no descorinho aqui nós dois estão se dando bem ali já já eles liberam as a o que é o que falta de sementes aqui para eles plantarem nessa parte de baixo eles vão encontrar bastante sementes inclusive deixa eu abrir aqui quatro de altura também que já fica tudo igual beleza finalizar opa tem alguém soterrado quem está soterrado é a construção essa água pingou lá embaixo ok aqui mesmo é minha pesquisa vai ficar parada porque eu não tenho água no momento mas aí no próximo episódio eu faço aqui um com o cuido da água salgada né começa a utilizar essa água salgada aí para outros fins beleza finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.